Enorme com o povo palestino, um brasileiro como nós todos, Oswaldo Aranha, se vendeu ao imperialismo e fez tudo para aprovar a divisão de uma terra que não pertencia a ele, não pertencia aos alemães, não pertencia àqueles que vieram da Europa para ocupar a terra dos outros. Os donos da terra, os palestinos, por causa de Oswaldo Aranha, estão até hoje lutando para ter a sua terra. Aqueles que não morreram, que não foram mortos, foram expulsos, aqueles que permaneceram na Palestina são hoje cidadãos de segunda classe. Nós não queremos cidadania de árabe em alguma palestina. Nós somos palestinos, nós somos árabes, nós queremos a nossa terra, nós queremos aquilo que é nosso, nós não queremos o que é, de quem quer que seja. Ainda ontem, numa entrevista para a televisão, me perguntaram quem atirou a primeira pedra neste episódio agora de casa. Eu respondi, isto vem há 60 e poucos anos. Nós estamos lutando, atirando pedras, contra canhões, contra o maior exército do mundo. E é com as nossas pedras, com a nossa vontade e com os nossos direitos, que nós vamos reconquistá-los na terra. A terra é nossa, a Piquei vai ensinar a Piquei, viva a Palestina, viva a Palestina, viva a Palestina, viva a Palestina, viva o Brasil, e todos aqueles que estão subordinados ao império que está nos sufocando aqui na Palestina, no Oriente Médio, em todos os lugares. Viva a Palestina. Viva a Palestina.